Todos descascando laranja, ó. Olha lá, e o prêmio é o quê mesmo? Quem não sabe, fica aqui na torcida. Descasca! Bagasso! Tá, mas e o prêmio é o quê, Cic? Que você falou, sua donadinha? Não, Coruja, vai ser o quê pro campeão? O prêmio de quem descascar mais rápido vai ser um saco inteiro de laranja. Ah, tá. Porque de saco eu não gosto, não. Eu não gosto de o quê, Cicari? Tá, não gosto de ver. Tá ao vivo, tá ao vivo. Gosto de tudo. Eu gosto de saco, eu gosto de tudo. Não, o cago já é suja, já é suja, já é suja. Isso, Fê, beba bastante. Arrasa, Fê, bebe, bebe todas. Fica bem louca. É que porque é o quê? É o quê, amor, eu não entendi. O cara foi depois da Cic, ele falou, só um minuto, ele pegou a minha irmã também. É assim, Cic? É assim, Cic? É, se levar, eu vou te gravar duas. É, né? Tá mais que dois. Mas tem que ser dois, na verdade. Oh, meu Deus, olha meus filhos, gente. Que dentinhos. Que dentinho. Olha a nato! Só no karaokê. Não é do meu peito. Olha, acostumando mal. Tá acostumando mal, minha filha. Olha. Tá louca? Pode voltar, querida. Liza, vai descendo na boquinha da garrafa. Eu e minha cê chorra, ao-ao, da patinha, deita e rola. Olha o meu visual. Não ligou pra tu, inveja, fala do passar do mal. Quando nós abano o rabo, eles lá de tu. Ao-ao, ao. Eu e minha cê chorra, ao-ao, da patinha, deita e rola. Olha o meu visual. Eu e minha cê chorra, ao-ao, da patinha, deita e rola.